Passarinho ferido, vamos ver se ele toma água, tomou, se ele toma mais água, tomou mais água, está machucadinho, debaixo da asa, mas a asa não quebrou, apareceu no meu quarto, de repente, voando, perseguido pelo gatinho nosso, aí peguei ele na mão, ele não quis ir embora, vamos ver se ele vai, pelo jeito ele vai dormir aqui em casa hoje.